Se cante são as gargantas dos teus filhos a cantar São preces à Santa Mãe, ao teu encanto sem par Se, senhora do teu castelo, a vista sua viana Tens o desenho mais belo da planície além de jana E, oh, serpa de Guadalupe Das muralhas, casas, trancas Dos poetas e pastores Dos cantes até às santas Não se cançam as gargantas Dos teus filhos a cantar São preces à Santa Mãe, ao teu encanto sem par